Olá amigos do YouTube, gostando de ver com vocês mais um vídeo no qual eu vou abrir 10 pacotinhos de figurinhas aqui para o álbum de Pouça Boy, Surfer, Meu Tom Falante, Asphalt 8 e outros games. Se você ainda não conferiu os outros vídeos, entre aí no canal que tem uma playlist mostrando eu abrindo muitos pacotinhos para vocês conferirem eu completando o álbum. E dessa vez eu vou ter de novo a participação aqui da minha namorada com a gente, manda um oi para a galera. Oi! Bom, então ela vai abrir de novo os pacotinhos para a gente, vamos ver se nesse vídeo ela dá um pouco mais de sorte do que no vídeo anterior, né? Ela não deu tanta sorte assim naquele lá. Mas então vamos ver o que a gente consegue dessa vez. Mais uma vez 10 pacotinhos, a maioria dos vídeos eu vou procurar abrir 10 pacotes. E olha só, um card aí de Dragon City, já estava até esquecendo o nome do game, que vale a pena relembrar que eu nunca joguei esse game ainda, mas eu conheço, já vi algumas imagens e tals. É muito jogado principalmente aí no Facebook, mas tem para Android e iOS. Ele é só esse Peppa aí com umas boiazinhas nos braços, eu não tenho ainda esse Peppa, legal, então a figurinha é diferente. E veio o Paul Sapão aí, que ele é só um Paul Verde e já chamam de Paul Sapão. Vamos ver o que vai vir nos próximos, eu também estou pedindo aqui para a minha namorada abrir para a gente, porque ela abre bem melhor do que eu, eu já até rasguei figurinha e tals, então ela tem um cuidado bem maior para estar abrindo e a menos chance de a gente acabar perdendo alguma figurinha aí por eu fazer cagada. Bom, olha só, então, mais aí um card de Dragon City, beleza. Esses cards aí eu estou só guardando de boa, olha que legal, mais aí uma figurinha de Subway Surfers, atualização de Mumbai, com esse personagem aí que eu detesto, né? Mas beleza, mais uma figurinha de Subway é sempre bom. E essa aí que eu acho que é do Dragon City também, esse é um dragão velhinho aí, eu acho que a gente não tem. Olha só aí, ela está se redimindo aí do vídeo anterior no qual ela não deu tanta sorte assim, nesse está dando um monte de sorte para a gente, pelo menos nessas primeiras pacotinhas, vamos ver se continua assim, né? Se não vai agora, por eu ter falado, não vai cagar com a nossa sorte aí. Vamos ver, cardzinho de Dragon City, que inclusive já veio um desse hoje aí, beleza. Ó, mais uma figurinha de Subway, essa aí eu não tenho ainda, olha o Fresh ali de fundo, essa eu não tenho, eu achei um pedacinho da figurinha grande, eu tenho as duas partes de cima, essa é uma das de baixo, bacana. Esse polo eu acho que a gente já tem, só que eu não tenho certeza se é em card ou figurinha, tem que ver ainda depois na hora de colar. Olha só, já começou bem, eu acho que não vai ser tão desastroso assim a quantidade de figurinhas repetidas quanto foi o do vídeo anterior. E mais uma vez lembrando, eu lembro em todo vídeo para vocês, me acompanhem no Instagram, está na descrição do vídeo, está lá, quando eu abro menos de 10 pacotinhos eu mostro um vídeo no Instagram para vocês. Olha aí uma figurinha do Farm Heroes, que eu não tenho ainda, e uma figurinha aí do Papaper, que eu já tenho, que é o Papaper Espigas. Esse aí é o nome que está lá. O Mr. Who aí, o Paulzinho, beleza. Vamos lá para mais um pacotinho aqui. E para quem não sabe, a minha namorada aqui não fala muito nos vídeos, porque segundo ela, ela é um pouquinho travada, tímida, então... Por isso que ela não está falando com vocês, não é porque ela não... Ah, é nojenta, alguma coisa do tipo, tá? É que ela é envergonhada mesmo. Olha só, então a gente tem aí mais um card do Dragon City. Então só para explicar para vocês que ela, ela que não quis comentar por vergonha e tal, às vezes não está acostumada, então não faz mal, né? Já está ajudando, a gente já está bacana, ajudando aí com bastante sorte para as figurinhas. Aí um tom diferente, que a gente não... Um tom, né? Um tom diferente, que a gente não tinha. E esse aí, que eu acho que é da atualização de Sidney, eu acho que a gente não tem ainda essa figurinha da atualização de Sidney. Eu acho que não, tem que ver isso depois. Mas olha, está bacana, eu acho que como eu falei para vocês, pelo menos a maioria das figurinhas vai ser nova, das que a gente vai ganhar aí nesses pacotinhos. Ainda bem, porque o anterior foi um desastre. Mais para frente eu posto uma foto lá no Instagram com o tanto de figurinha que eu tenho repetida já. Meu Twitter está no Instagram, está no Instagram... Meu Twitter está na descrição do vídeo também, tá? Não esquece de me acompanhar por lá. Esse coelhinho a gente já tem, eu me lembro dele. E olha, veio uma figurinha... Olha que legal! Não, esse aí eu adorei essa figurinha. Tomara que mais para frente venha repetida uma dessa para colar no caderno, viu? Porque é bacana. Olha só, os personagens aí de Sambo aí, o da atualização de... A do Rio é aquela menina do meio. Tem o Piazinho de Roma ali com aquele capacete. A de Sidney no canto direito. E o... Ah, é Nova York. A Juliana me lembrou que ela falou baixinho, como eu lembro de vocês. Ela não está querendo falar muito no vídeo. Mas aquele lá no fundinho azul é de Nova York. Olha só, a outra aqui que manja dos Subway Surfers. Embora não joga muito, né? Mas conhece bem. Mais aí um card do Dragon City. Vamos lá então para mais um pacote. Já está... Falta quantos? Falta mais... Esse que ela vai abrir mais três aqui ainda, para a gente ver o que vem dentro. Está indo bem. Está rendendo esse vídeo. Está bacana. Valeu a pena esses cards aqui. Mais um cardzinho aí do Dragon City. Um dragão verdinho aí com óculos. Beleza. Não entendo Dragon City. Quem entende mais deve curtir. Esse aí que já veio vários. Esse aí que é do Zombie Diary. E olha só, um Poe diferente. Esse Poe ainda não tem... É emo esse Poe aí, parece. Com esse cabelinho. Mas beleza. Olha só. Ela pega muito melhor para abrir do que eu. Nossa, eu já tinha... Ela ficava procurando o ladinho certo ali. Eu já pegava num cantinho, tentava rasgar já. E já dava... Já dava cagada ali. Sabe como é que é, né? Mas ela é bem mais cuidadosa. Demora, às vezes, um pouquinho mais o vídeo. Mas pelo menos não tem risco. Opa. Esse aí a gente já tem, será? Eu não lembro agora se a gente já tem esse aí. Mas beleza. Eu acho que a gente tem card, né? Acho que a gente tem card, mas não tem a figurinha. Olha aí um papapé que a gente não tem. Vamos ver melhor ele aí. É, mas a gente não tem esse papapé. Veio meio dobradinho, meio zoado. Mas bacana, a gente não tem ele ainda. E esse Poe sujo e triste. Caramba, mas que depressivo. Esse Poe, né? Esse aí, acho que a gente não tem esse card ainda. Esse é o penúltimo pacotinho. Então vamos torcer pra que venha mais figurinha. Principalmente de Subway Surfers. Pra quem não sabe, acredito que a maioria aqui deve saber. Mas eu faço série, tá? De Subway Surfers no canal. De Melton Falante, Asphalt. Eu já fiz um vídeo de Poe. Pra quem acha que eu não fiz vídeo de Poe. Tem gente que não sabe procurar vídeo no canal. Mas eu já fiz vídeo de Poe. Se você procurar, você encontra aí no canal. Então a maioria dos jogos que aparecem as figurinhas, eu já fiz vídeo e alguns eu continuo fazendo, tá? Olha aí um card de Dragon City. Esse aí, eu acho que a gente não tem essa figurinha. Não tenho certeza. E esse também eu não tenho certeza. Só conferindo depois. A minha namorada aqui falou que ela acha que a gente não tem. Mas beleza. Vamos lá então pro último pacotinho. Vamos lá fazer uma... Cruzar os dedos aqui pra ver o que que vem. Ver o que que vem aqui dentro. E ver um card... O quê? Mais o quê? O Paul Alce, beleza. Só falta vir o Papai Noel depois ali. E da atualização de Miami. Ah, a gente já tem esse aí. Agora que eu lembrei. É de Miami. Esse piazinho aí que parece o Justin. E esse Dizomidari a gente ganhou também alguns dias atrás. Alguns vídeos atrás a gente ganhou essa figurinha. Mas então vamos fazer o cortezinho. Então vamos lá já pras figurinhas no álbum. Bom galera, dessa vez aqui foi melhor que no vídeo anterior. Só oito figurinhas repetidas a gente teve aqui. No vídeo anterior foram onze. E como vocês já devem imaginar. A cada vídeo a chance de vir em figurinha repetida é maior. Então excelente. Só oito figurinhas repetidas. Bom, das novidades aqui no álbum. Agora já tá tudo coladinho. A gente tem aqui no Paul, né? Lembra que eu falei pra vocês que pareciam um emo? Esse aqui é o Paul Boneco de Neve. A gente tem esse aqui que eu não sei se é dessa vez ou da anterior. Não sei se eu mostrei. É o Paul Sujinho Dodói. Vamos continuar aqui pra outra página. A gente tem de novidades aqui. O Paul Coelhinha. Que eu fui ver é card que eu tinha disso aqui. Não era o adesivo. Aqui de Asphalt a gente não ganhou nada dessa vez. De Meu Tom Falante a gente ganhou esse Tom Fantasiado aqui. Aqui de Peppa a gente ganhou esse Peppa aqui com essas boiasinhas aqui no braço. Aqui do Papapé a gente ganhou o Papapé ciclista. Esse aqui. Aqui nessa página a gente não ganhou nada. E do Subway Surfers, nosso queridinho aí, a gente ganhou aqui de novidades. Esse dos personagens aqui, dos quatro personagens. Como eu falei pra vocês, de Nova York, Rio de Janeiro, Roma e Sidney. Muito bacana essa imagem. Eu gostei muito. Tomara que quando venha uma figurinha repetida aí nos próximos pacotinhos, venha uma desse aqui que eu vou querer colar aí nas minhas coisas. Na outra página de Subway a gente ganhou aqui de figurinha nova. A gente ganhou essa aqui do canto. Dessa figurinha grande. E essa aqui da atualização de Mumbai. Que inclusive tem vídeo aí no canal se você não conhece a atualização de Mumbai, tá? E aqui do Candy Crush não veio nada. Do Farm Heroes, olha só. Aconteceu uma bizarrice aqui. Olha esse cachorrinho como ficou. A minha namorada tava colando ali. Na verdade até eu se fosse colar ia acabar dando cagadinha aqui. Porque veio um pouquinho pequeno a imagem. E vocês viram que o cachorro ficou bugado, né? Então a beleza. Olha só. Do Zombie Diary não veio nada de novo. Aqui do Dragon City nessa página não teve nada. Mas nessa aqui a gente teve esse aqui. Este aqui. E esse mago Dragon City aqui. Esse dragão velhão aqui. Mas bom, caso você já gostou do vídeo não esquece de deixar o seu gostei. Meu Twitter e Instagram tá na descrição do vídeo. Isso aí galera, vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Tchau!